Muito boa noite a você que se encontra conosco através do grupo Lente Digital, é noite pra fazer história meu amigo, estamos aqui diretamente do IFCE com mais um jogo do campeonato cearense feminino de handball, ao meu lado está Marquinhos cearense, Marquinhos cearense boa noite Boa noite Vitinho, boa noite a você que está ligado em nossa transmissão, então no hoje pra fazer história assim como o Vitinho disse, prepara a pipoca, prepara o Guaraná porque é clássico do handball cearense Vitinho Vamos sair daqui porque já está tudo pronto meu amigo, e a gente está atrapalhando aqui o espetáculo Noite pra fazer história, rolou a bola handball, clube cearense contra a equipe do Fortaleza, handball clube cearense que está à sua esquerda, com o uniforme predominantemente vermelho, com shorts preto e meia preto, o Fortaleza com sua camisa tradicional tricolor Short azul e meias pretas Marquinhos cearense, daqui a pouco eu falo a escalação, aos poucos vamos identificando as duas equipes É verdade Vitinho, clássico aí, daqui a pouco eu falo Fazendo o engajamento, aí o primeiro arremesso, o primeiro Lance de perigo pra equipe do handball clube cearense que vem com o número 12, Jéssica Machado, o número 3, Yasmin, a número 4, Micaela, a número 17, Bárbara, a número 7, Elisângela, a número 6, Vanessa A número 11, a Sâmia, que é a pivô, a Micaela vai estar alternando ali com a Darlene, camisa número 15, que vai entrar só pra defender Já o Fortaleza vem com a Aline no gol, Raquel, ponta direita, Leiliane, a capitã, já vem na infiltração a equipe do Fortaleza, daqui a pouco eu completo E engajou na ponta Gol do Fortaleza É gol da Raquel, ponta direita Fortaleza vem com a Raquel, ponta direita, Leiliane, armadura direita, Renatinho, armadura central Ice, camisa número 3, armadura esquerda, 12, Vivi Pela esquerda, número 15, a Sara pivô O técnico, o Alex, o técnico do HCC, handball clube cearense, é o Marcelo Marquinhos cearense Verdade, Vitinho, duas importantíssimas equipes no handball cearense, Vitinho Olha a Elisângela Ela é ousada, ela gosta de uma fita, Marquinhos cearense Vimos ela dessa feira, hein? Com certeza, e o gás dela é incrível, Vitinho, ela ataca e volta na mesma hora, mesmo aumento Ela é da velocidade, juntamente com a equipe do Fortaleza, com a ponteira esquerda A Vivi A Vivi A Vivi com a bola Vem pra infiltração a equipe do Fortaleza Trabalhou com a central, vai engajando Jogada com o pivô, na ponta Não foi nada A bola fica com a goleira A Jéssica Machado já sai jogando com a Elisângela Quem recebe a bola aí, é a Renata Desculpa, não é a Renata, é a Bárbara A Bárbara com a camisa número 4, Micaele Vem trabalhando com a Elisângela, ela vai pro engajamento Entra, ela gosta do Ombraão Falta da equipe do Fortaleza Posse da bola da equipe do Niapeneu Só lembrando que o último jogo da equipe do HCC, venceu por 30 a 22, hein? Contra a equipe do LMD Isso, verdade Já a equipe do Trabalho, já o Paulo Vitor Vem pra infiltração aí a Bárbara Jogou na ponta, falta por sua jogada E agora tome lançamento pra Vivi, quer ver? Ela correu aqui, passei no facão, não recebeu Quem tá com a bola é a Ice Tentou passar, olha a Elisângela aí, gente Lá e vem ela Ela contra a goleira Esperta pra roubar a bola Explosão, velocidade E precisão do arremesso É gol da Elisângela, é gol do HCC É 2x1 HCC, Marquinhos Cearense Tá em dia aí a agilidade da Elisângela É sempre fera, vai e volta Não quer saber de conversa, não se atacar, Vitinho Só lembrando também a equipe do Fortaleza O Fortaleza venceu a sua última partida Sobre a rede de corpo por 25x23 Aí vem a equipe do Fortaleza Pro engajamento Então a jogada de pivô É comum essa jogada de pivô do Fortaleza Quero destacar a presença da professora Kelly Que tá aqui, veio com o pé engessado Mas veio acompanhar a sua equipe, viu Marquinhos? É verdade, jogada de pivô é falta A Sâmia comemora muito Obrigado E força da bola a Fortaleza E agora uma inversão, viu? É Eu troquei as meias A Leiliane lá com a Ais Ais agora é a armadura direita E aí embaralha tudo aqui na escalação pro narrador Raquel Pro engajamento Leiliane com a ponta Vivi Vem trabalhando a equipe do Fortaleza Com a central, camisa número 7 A Renatinha A bola ainda pica com o Fortaleza Muito bem a defesa Perdeu O HCC sai em velocidade Elisângela Jogou na ponta Que recuperação da Raquel Precisão aí na recuperação Que retorno, Marquinhos Faz que retorno incrível Vem atento à defesa da equipe do Fortaleza Vitinho Quebrando aí Que é difícil quebrar um contra-ataque da equipe do HCC Retornou Como se fosse o último prato de comida lá a Raquel Fez o corte Elisângela Com a Bárbara Aí o HCC vai trabalhando a bola Na meiuca Tendo antecipação lá A camisa número 10 não conseguiu Do Fortaleza Bola com a pivô A Sânia Falta Falta e posta a bola da equipe do HCC A camisa 10 quer a verver É da gente Marcelo muito tranquilo Orientando aqui A sua equipe Elisângela Defesa da Aline Vem trabalhando a equipe do Fortaleza Raquel Com a Leiliane Jogou com a Ice Jogou na Vivi Na fogueira Vai começar tudo aqui atrás Corre na Tinha Leiliane Raquel Vem trabalhando a bola do Fortaleza Um jogo forte Um jogo de engajamento Espacinho curto Com a Vivi E a 7 metros 2 minutos 2 minutos pra Yasmin Yasmin fazendo a marcação super bem Mas agora infelizmente Ela sentiu tanto Que pediu logo desculpas E tu 2 minutinhos fora Tira o livro de 7 metros Do Fortaleza No momento em que A Vivi foi pro arremesso Meu amigo Encostou nela a Yasmin Vai arremesso É gol do Fortaleza É gol da camisa Número 9 A Leiliane Capitã da equipe Verdade Leiliane foi Free calculista Da primeira remessa Venceu a goleirão Paredão Rabia Paredão Jéssica Machado A Jéssica né Da equipe do Quem tá ali não é a Jéssica não É a Thaís Ela chegou a Thaís Mas vai chegar atrasada Ela tá trabalhando Marquinhos A gente tem que perdoar Ela vem fazer por amor Aí o Fortaleza Sobe as suas linhas Pra dificultar As ações ofensivas Da equipe do HCC Deu certo Falta sobre a Elisângela Com 17 Da equipe do HCC Ela que mais uma vez Tentou Furar esse bloqueio Que foi impedida na falta A Micaele Que cai aqui De armadura direita Já havia como um trem Pra sair Pra entrar na Darlene Pra defender Meu amigo Elisângela Renatinha Não, não é a Renatinha Desculpa gente É a Bárbara Foi a Elisângela Foi pra cima O Alex Vai a loucura Tentou passar Vem trabalhando A equipe do HCC Tentou Em filtração Não conseguia Falta Leiliane Abraçou ali Legal Impedindo a passagem Da atleta Trabalhando A Bonessa Falta Amarelou Vitinho Amarelou Lá Raquel Bonessa Não tá valendo Nada disso Sâmia Vai começar o jogo Com a Bárbara É gol Do HCC Fazendo 3x2 No placar Média distância Sapecou o braço Vitinho E aí Não gosta de empate não HCC Não gosta não Leiliane Quais Aí sim Trabalhando Leiliane Na central Que defesa Depesassa Da Saiz Faz teu nome Goleirona Marquinhos Primeiros movimentos O que você tá achando Meu querido Vitinho O reencontro As duas melhores equipes Do estado do Ceará Praticamente Digamos assim Vitinho Então é normal Ter esse início De partida Erro de lado Erro do outro Defesa de lado Defesa do outro E também tô começando A se achar em campo Tanto na posse da bola Da equipe do HCC Tentando aquela filtração No meio Com a Elisângela Camisa 7 E aqui o Fortaleza Vem trabalhando a Leiliane Um na trave E engajamento da equipe do HCC Desenvolvendo a equipe do HCC A bola foi na trave Defesa do HCC Rapaz Rapaz O que a Yasmin Do Fortaleza Do Fortaleza Fortaleza Tá fazendo falta Tá fazendo falta Desse time Marquinhos E como faz E dois minutos Do Fortaleza Gente Elisângela Vem para segurar o máximo possível Até dar no tempo Aí a Elisângela Aí a Elisângela Vai vir De armadura direita Quem tá de central agora É a Carla Muda todo o seu time O esquema O professor Marcelo Carla Trabalhou com a Bárbara Bárbara Com a ponta Vanessa Vem trabalhando Presta atenção Carla Presta atenção No serviço Minha garota Vai vir o Fortaleza Com a Bárbara Perdeu Dormiu ali Cuchilou Na hora do passo Vitinho Quase que dá bobeira Ali Resultando do gol E a Darlene Tá gritando aqui de fora Cuidado com quem entra E a Carla entregou A bola ali Na mão Da atleta Quando retornou Dos dois minutos Marquinhos Ai 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 Quase entrega a paçoca Entregou na verdade Vem que não concluiu Em gol Pra Carla Jogou com a ponta Yasmin Foi pra dentro Depesaça Aline Faz teu nome Minha goleira Olha a Ice Vem trabalhando com a Vivi Foi pro mano Renatinha Pede calma Pro seu Alex Quer as coisas organizadas Quem tá entrando no jogo É a Sara Eliane Renatinha de central Novamente Ice Pela ponta direita Agora Muda muito o Alex O jeito do seu time jogar Vivi Trabalhou com a Leliane Foi pro engajamento Leliane A Ice Trabalhou Rodona Trave E o defesa também Na goleira Vitor Bárbara Desseado na goleira Desculpa Marquinhos Que lá vem o HCC Como quem não quer nada Que é isso Foi puxada Vai levar a Maré É dois minutos A Ice A Ice É dois minutos É dois minutos fora Assim ele entendeu E ele também tá Tá achando Porque uma falta parecida Simula aqui na defesa Da equipe do HCC E não tomou dois minutos fora Ele até reclamou Contra a gente é dois minutos Toda hora Eu não acho que foi parecido não Viu Marquinhos Bárbara Trabalhou com a Carla Enfiltrou a Carla Deu o passe A bola passou entre as pernas da Bárbara Mas pareceu até ensaiada Essa jogada Olha a Carla Vem trabalhando com a Elisângela Foi empurrando a Elisângela Não é o braço bom Jogou na ponteira Interceptado pela equipe do Fortaleza Olha a Vivi escapando Recebeu o Vivi Não teve uma recepção Correta Não teve o domínio da bola O passe desse 40 jardas Vitor Tem que ser na mão Viu Vitor Rapaz Marcelo vai à loucura Olha a Bárbara Jogada em pivô Muito bem Efetuado o sistema defensivo Da equipe do Fortaleza Elisângela Com a Carla Bárbara foi pro engajamento Aí não tem jeito Braço de ferro Da Bárbara Feliz com a finalização Vitinho Média distância Aí não pensa duas vezes não Solta o braço Solta a pancada Ela finaliza muito bem Vitinho Renatinha com a Vivi O placar é 6 Pra equipe do HCC 5 pra equipe do Fortaleza Que você não perde nada Esse é o grupo Lendo digital de comunicação A diferença que faz É você meu amigo Então é isso aí galerinha Esquece que você tá curtindo Compartilhando Nossas transmissões Ih Ih rapaz É falta A torcida protesta ali de longe Ele deu 17 minutos jogados Renatinha Passou Falta Foi empurrada Renatinha é ousada também Viu Marquinhos? Verdade Ela penetra como nunca Viu Tinho? Ela na ginga Ou seja Na finta Conhecida como finta Ela tira a adversária E penetra Conta pro ataque Pra você ver como temos Um handball forte Marquinhos As duas equipes De muita qualidade Na primeira rodada Já vimos dois grandes jogos A vitória do HCC A vitória do Fortaleza O Rede Kuka Não deixa nada a desejar A equipe do LMD Também não Então assim Nossa handball é muito forte Não é Marquinhos? Com certeza Muito forte Com muita paciência Porque ele já soltou um grito Ele não gosta de gritar É verdade Aí a Vivi pedindo paciência Pedindo calma Que a bola vai entrar As duas equipes Parecendo bem nervosas Marquinhos É verdade É como eu falei Clássico é clássico Aqui é um dos clássicos Do handball cearense E a equipe do Fortaleza Versus HCC Também da Uniateneu Então qualidade acima de tudo Olha a jogada de pivô Que golaço É gol da Sara É gol do Fortaleza Não funcionou Pedido de tempo agora Do professor Marcelo Empate 6x6 18 minutinhos 19 minutinhos Jogados Vamos ver o que o Marcelo Aqui tem pra Falar pras suas meninas Certo? Presta atenção A defesa está soltando Nossa O que a gente está querendo É o seu Marquinhos Cearense O professor ali pediu um jogo mais coletivo Forçando aí, fazendo esse jogo girar Pra chegar nas pontas Ou quem sabe infiltração pelo meio ali O engajamento pelo meio com jogada de pivô, viu Marquinhos Ele pediu mais calma As suas atletas e disse que jogada individual Hoje não, hoje não tá rolando Você concorda, Marquinhos? Concordo plenamente, Vitinho, porque o que já desperdiçou de bola Se eu não me engano foi dois contra-ataques E duas bolas De oportunidade pra finalizar a equipe de HCC Então ele fez certo Comunicou certinho, pediu também um pouquinho de paciência Deu pra anotar aqui e as meninas estavam um pouco nervosas Principalmente a número 14 da equipe do HCC A Carla A Carla que deu dois passos errados aí, Vitinho Olha a Bárbara, caiu de armadura esquerda Ela que é central de origem Bárbara com a Carla Foi pra infiltração, foi pro engajamento Olha a Elisângela, jogou Vai voltar todo jogo a equipe do Porto Alegre O HCC Andou Aí Yasmin Andou na quadra Lembrei Cuidado que o juiz vai te pegar Isso aí foi o Daniel Curtado que criou, viu? Não foi a gente não Ô Daniel Curtado Andou na quadra Andou na quadra Cuidado que o juiz pode pegar Esse é o Daniel Curtado Diretor do grupo digital de comunicação Leiliane Com a Raquel Leiliane Vem pro engajamento Ah, fez aproximação Jogada de pivô Foi derrubada, faltar Ô Marquinhos Cearense Daqui a pouco a gente tem uma curiosidade Pra falar sobre a Ana Laza Goleira da equipe do Fortaleza, viu? Ela que É bem antiga Podemos dizer assim Não vou chamar de velha não, viu Marquinhos? Ela que é bem antiga da equipe do Fortaleza É campeã Cearense É campeã brasileira Passou muito tempo aí com o Alex Dourado Aí dois minutos pra Darlene Certo? E Depois de muito tempo Depois de quase nove anos Marquinhos tá retornando às atividades No handball, viu? Fez família Teve filho Criou carreira E aí Ô Marquinhos Cearense Ela tá retornando aí Pra equipe do Fortaleza Ela que é goleira Depois de nove anos E o Marquinhos E é sempre bom, né Vitinho? Daqui a pouquinho eu vou falar, hein? Olha a Leiliane É gol do Fortaleza É sempre bom, Vitinho Ter esse reconhecimento Ter Essas portas abertas Pra pessoas que fizeram histórias No clube, né? Independentemente de De atividade esportiva Exemplo hoje como handball A goleira é essa Passou nove anos ausente, né Victor? Isso Nove anos ausente e volta Segundo o Alex Dourado, sim Passa É Tem sua passagem Dá o seu máximo Fica de portas abertas Segundo o Clivelles Ângela Opa, segurou Falta E aí é sempre bom Assim também o futebol de campo, né? Teve aquela Aquela ascensão Hoje Rinaldo Clodoaldo Amaral Hoje são atletas Da equipe do Fortaleza É Não, não sei se eu Não lembro do Amaral Mas são atletas Que tiveram suas histórias E foram reconhecidas, né? Pela diretoria Em ter seus carros no clube Olha a Elisângela Foi um individual Arremessou pra fora A Aline Sai com a Leiliane Quem tá no jogo de novo É a Sara, rapaz Ela que já marcou um golaço Vem trabalhando a equipe do Fortaleza Na calma, na tranquilidade Na ponta dos dedos Leiliane Com a infiltração Da Raquel Trabalhou o Fortaleza Na velocidade No engajamento Vivi Segurou um pouquinho mais Olha a Leiliane Jogou na ponta Não foi nada Não foi nada Ali Caiu A camisa número 4 Que chegou agora Marquinhos Yasmin A Vivi Fechou agora A marcação legal Vitor Bárbara Com a Yasmin Vem trabalhando a equipe do HCC Já tá voltando a equipe A Darlene pro jogo Yasmin Foi pro engajamento Olha ela Elisângela Ela é rápida Ela é fera Marquinhos O senhor é esse Verdade Vitor Ela é diferenciada Elisângela Uma das melhores atletas Da competição Até agora 7x7 No placar 23 minutinhos Jogados Número 4 É a Poliana Muito obrigado Marquinhos E as secretárias Aqui Maiara E Flávia Auxiliando aqui Nas transmissões Olha o engajamento Perdeu Jogou Lá e vem ela Elisângela Deu o passo Pra Vanessa Faz teu nome Vanessa Gol Do HCC Faz teu nome Vanessa Virando o placar Vitinho 8x7 Faltando um minuto e meio Exato Pra finalizar Esse primeiro período A você que está Acompanhando tudo Através do Youtube Vai compartilhando aí Curte Comenta Deixa aí teus comentários Olha a Raquel Fez engajamento Defesa Defesa Da Thaís Como é boa Essa goleira Thaís Ela é diferenciada Vitor Ela joga demais É Já diz o ditado Né Marquinhos Todo bom time Começa com um bom goleiro Né E a Thaís É fera demais Tanto ela Quanto a Jéssica Aguiar A Jéssica Machado Desculpa Duas goleiraças A Thaís Ela vem sempre mostrando Uma boa performance Vitinho Assim foi no jogo passado Olha a Darlene Tentou o engajamento Tentou pegar lá a Darlene Sobrou Leiliane Vem jogando Com a Renatinha Tá todo desarrumado Sistema depressivo Do HCC De ponta a ponta Pauliana Que golaço Inteligentemente a Pauliana Já bem experiente Hein Vitor Na vasilina Na largadinha Faz teu nome Pauliana A Vé tomou uma bronca Agora enorme Porque na hora Do contra-ataque Ela se preocupou Em ser substituída E ao invés De ir pro contra-ataque Pra ser um atleta a mais O Alex continua Continua E aí ela continuou E restou no gol Vitinho 25 jogados De 30 Marquinhos Cearense O jogo é tão movimentado Marquinhos Que eu vou te dizer Passou rápido E eu falei que era um minuto Pra finalizar o primeiro período Mas que nada Faltava 6 e meio Que golaço Olha a Bárbara aí Gente Ela girou pra cima Da marcação Fez um belo gol Marquinhos E que golaço Vitor E que golaço Vitinho Raquel Vem trabalhando A equipe do Fortaleza Com a Renatinha Marquinhos Cearense Cheio de problema Leiliane Tentou o arremesso A bola sobra com a Thaís E agora o escape Jogou Bárbara Pé de cá o Marcelo Vem trabalhando E o seu sistema defensivo Agora vai passar Passou Darlene Mantém-se no jogo Darlene que tem uma estatura alta Viu Marquinhos Verdade hein Tem estatura alta Vitinho E também tem uma qualidade A gente Freeza muito bem isso hein Elisângela foi pro individual Au Gol Gol do HCC É 10 pro HCC 8 pro equipe do Fortaleza Raquel Leiliane Na jogada em pivô Ganhou A Bárbara é falta Trabalhou a Renatinha Vivi pede calma Mas Vivi tá pedindo calma A todo instante Jogou Elas vibram demais Vitinho Posse da bola Do Fortaleza Pedido de tempo Pro Alex Dourado A Sâmia vibra Como se fosse um título Marquinhos Cearense É legal Espírito do Red Bull Carra disso Marquinhos Com certeza Verdade Ainda mais que ele tem incentivo ali A galera da torcida A galera da arquibancada Dá pra ver ali o professor Rogério Tá ali a carequinha dele ali Já tá se preparando ali Com a equipe masculina Vitinho Não vem só observar né Vitinho Vem só observar É mesmo aí Não é bom o professor Rogério Ele tem que conhecer aí As suas adversárias Ô Marquinhos Cearense Fala Vitinho Amanhã nós temos Aí grandes decisões né Dia 26 Do 11 É dia pra fazer história Marquinhos Verdade Vitinho Dia 26 As finais Do Intercolegial Ceará 2022 Categoria Sub-11 Sub-13 Olha aí Sub-13 Sub-15 Sub-17 E o vôlei Vitinho Tão amado vôlei né Marquinhos Verdade Vitinho Tem final amanhã Com narração E comentário de Marquinhos Cearense Vitinho Pinheiro Toda uma estrutura montada Pra essas finais Você vai ver muita coisa diferente Viu meu amigo Com certeza meu amigo Então vai ser realmente Pra fazer história Tudo através do Youtube Aqui do Grupo Lentigital Ao vivasso pra você Grupo Lentigital Se reformulando Investindo Fazendo o diferencial Na mídia esportiva Ice Jogou com a Leiliane Foi pro engajamento Foi puxada É falta Como defende a Sâmia Renatinha Jogou Um macio Errado Marquinhos Cearense A Vivi já foi prontinha Já pra receber Essa bola E atacar A Vitor Mas aí o passo Não chegou tão legal Professor O professor pede Posse-bola aqui O professor Marcelo Não quer erro Não quer possibilidade De Fortaleza empatar o jogo Ainda nesse primeiro tempo Bárbara Mandarlene Aí fica o jogo passivo Não é Marquinhos Cearense? Com certeza Elisângela Foi pra infiltração Tentou o passeio Não é isso que o Marcelo quer Não era isso que o Marcelo queria Jogou Olha a Bebê Que pulmão da Sâmia Deu tiro livre de 7 metros Pegou a infração Da atleta Da equipe do HCC Da Sâmia E aí a Leiliane Tem a oportunidade De diminuir pra cá Leiliane Contra Thaís Leiliane Primeiro tempo Ele quer sair Como vencedor A vitória moral Não é Marquinhos? Jogada com o pivô Olha a Vivi escapando Aí teve marcação Da Darlene Da Darlene A acompanhou Legal a Vivi agora Olha a Raquel Fortaleza corre atrás Do prejuízo Menos de um minuto Pra acabar esse primeiro tempo Aice com a Raquel Aí organiza Aice de central Com a Renatinha Renatinha A aproximação da Vivi Renatinha Mas espera acabar O primeiro tempo Na verdade Só lembrando Que as duas equipes Vem de vitória Estrearam na competição Tomou sua segunda partida E aí cada um Tem três pontos Olha aice Com a Renatinha Machucou hein Rapaz Pegou a infração Lá do cima Segundo Segunda vez Que a Sâmia Tem dois minutos E o Marquinhos Verdade Pegou lá Enfim pra aceração E posta a bola Da equipe do Fortaleza De sete metros Não Aice Foi pra dentro Aice Jogou Ó Pisou Pisou Marquinhos na área Não pode Elisângela Foi pra cima Quando apita O árbitro Final de jogo Dez pro HCC Oito para o Fortaleza Esse é o grupo Leite Digital De comunicação A diferença Quem faz É você Com o meio Com o meio A gente começa lá Show de bola Galerinha Você que está acompanhando Essa transmissão maravilhosa Transmissão Transmissão Top Handball cearense Ou seja Campeonato cearense Fortaleza Verso a equipe Do HCC Galerinha Mas antes de comentarmos Sobre o handball Nós estamos aqui Com um dos ferinhas Que nós tivemos O prazer De ter a transmissão É meu conterrâneo Aqui o Nardinho Conhece a pretinha É o goleirão Ele só é tímido Ô Nardinho E aí Como é que está Sua Seus treinos Lá na sua equipe Que você Foi vice campeão Lá com o Ferroviário Não foi isso? Fala aí com a galera Foi sim Nós fomos vice campeão Tivemos três pontos Mas a gente perdeu Os pênaltis É verdade E na hora da penalidade Lá Você Cara Vitor Você não teve presente Mas na hora da penalidade Lá Você pegou um pênaltis Conta aí pra galera Como foi aquela defesa Aquela defesa ali foi A de sucesso Sucesso Inspira em alguém De goleiro? Inspira Quem é o goleiro Que você inspira? Alisson Ah o Alisson Nada mais lá na vez Que é o Alisson Da seleção brasileira Copa do mundo Vitinho Mas sua defesaça E a estatura dele É baixa Vitor E ele voou Meu amigo Pensa no goleirão Falar aqui do Nardinho Que foi meu atleta No início do ano Nardinho Lá com o Ferroviário Infelizmente eu tive que deixar A equipe Mas Nardinho Como é o nome da mamãe Que tá jogando aí? Jarlane Jarlane? Jarlane Jarlane Conhecida carinhosamente Como Pretinha Joga o que aqui Biela? Fortaleza Fortaleza Tá torcendo pra mamãe? Sim É isso aí Olha aí gente Mãe esportista Filho esportista Desejo boa sorte pra você Tão indo pra Pra Campina Grande Pra onde é que vocês estão indo Agora com o Ferroviário? Sabe dizer? Não né? Não né? O Ferroviário tá fazendo uma campanha Viu Marquinhos? Quem quiser ajudar o Ferroviário Futsal Olha lá na página do Ferroviário Futsal Tá rolando uma rifa Pra ajudar a galera Que vai sair aqui do estado Pra uma competição fora Tá certo? Que era pra jogar o Brasileirão É exatamente Então Ajuda aí o Ferroviário A participar disso Nardinho Pede aí a galera Ajuda aí gente Ajuda aí gente O Ferroviário Pra participar do Brasileirão É isso aí Valeu Nardinho Obrigado hein Valeu Ferinho Obrigado Tamo junto hein Esse é o Paredão O Nardinho Do Ferroviário Rapaz Ele fez uma defesa Vitinho Vou dizer Nas penalidades Nas semifinais A equipe dele Fez o gol Aí ele foi pra era 1 e 1 Então na pancada Ele foi buscar lá em cima Só tem estatura em baixo Mas tem uma impulsão enorme Vitinho Primeiro período Espetáculo das duas equipes 10 a 8 A gente sabe Aquela tensão vem Porque é clássico Vitor Então sempre a gente vai Ter essa tonalidade É o Inateneu Versus a equipe do Fortaleza Inateneu tá em parceria Com o HCC Então quer queira ou não Vitor Grande jogo Sempre vem aquele nervosismo Sempre vem aquele nervosismo Marquinhos Cearense Vimos aí Um espetáculo de primeiro tempo E você que está conosco Através do Youtube Rapaz Vai curtindo Compartilhando Sábado Dia 26 Nós teremos Uma grande final Que é o Intercolegial 2022 Intercolegial do Ceará Com quatro modalidades aí Se encerrando Sub-13 futsal Sub-15 futsal Sub-17 futsal E vôleibol Feminino Tudo ao vivo Com a estrutura montada Você quer ver os bastidores Meu amigo Segue lá Arroba Grupo Lentigital Segue arroba Marquinhos Cearense Com K Verdade Depois ele conta essa história Por que que é com K Já já vou contar De novo né Marquinhos Toda transmissão Mas é bom por causa disso Segue lá Arroba Vitinho Underline Pinheiro11 Segue arroba Daniel Underline Furtado 012 E segue aí O Grupo Lentigital Pra você ver Todo esse evento Todo esse rebuliço aí No meio do esporte Ô Marquinhos Cearense Sua análise aí Do primeiro tempo Falar um pouquinho Desse jogo Como é que foi Quem tá melhor Quem tá pior O que é que pode mudar Nesse segundo tempo Vitinho O placar saiu De 10 a 8 Como a gente acabou De citar agora há pouco Vimos também O nervosismo De ambas as equipes Mas Após o pedido de tempo Da equipe do HCC Já voltou um pouco Mais diferente Já voltou mais Com a posse da bola Voltou trabalhando mais Até portanto Que tava um placar inverso E conseguir empatar E virar E ampliar Por 10 a 8 A equipe Do Fortaleza Vitinho Boa noite Seja bem vindo Muito boa noite Estamos aqui com a professora Kelly Rapaz Ela que também é atleta Aqui do Fortaleza Handball Professora Kelly Primeiramente Boa noite Boa noite Hoje Jogo passado Você tava nas transmissões Tava comentando tudo Hoje Você tá aqui Acompanhando a sua equipe Rapaz E a vontade de correr Como é que tá A mil né Que a loucura aqui Porque ficar sentado ali Sem fazer nada Muito ruim E aí pro Sorokeli Eu já sei Quanto tempo que você vai Passar aí Sem poder pisar no chão Sem poder correr Mas conta aí pra galera Que tá sentindo Sua falta nas quadras Só volto no próximo ano Mesmo né Que deu uma luxação Com fratura Mas graças a Deus Não precisa de cirurgia E agora é só recuperação Esperar Passar 45 dias Com o pezinho assim Depois só fortalecer E cuidar né Então a próxima Tamo aí Manda um recado Pra galera Que tá pedindo sua volta E manda aí Aquele recado caro É galera A gente que vocês Que torcem por mim Estão voltando viu Obrigado Kelly Obrigada gente Valeu Valeu Kelly Desejamos boa recuperação Porque é ruim Tá na situação dessa aí É complicado demais É isso daí Marquinhos Cearense Olha Grupo Lente Digital Fazendo a diferença Nas transmissões esportivas Quer contratar Como é que faz Marquinhos? Entra em contato E também no zap 98811 2239 Fala com o nosso diretor Daniel Furtado 21 Tem uma novidade pra você também Estão chamando a gente Pra tudo quanto é competições Mas chamaram a gente Pra um aniversário da sogra E agora? Aniversário da sogra? Aniversário de sogra De quem? Eu tô com medo de ir Não, contrataram a gente aí Rapaz É um aniversário da minha sogra Aí é novidade pra mim Eu queria uma matéria aí Do Grupo Lente Digital Não sei como vai ser Vitinho Eu vou dizer Aniversário da sogra Eu quero ver o bolo da sogra Olha Marquinhos Cearense Estou Nem palavras pra descrever Então vamos saindo aqui Vem cá Rapidinho Você faria um aniversário da sogra E chamaria o Grupo Lente Digital? Com certeza Opa Fala a verdade Com certeza Eu amo minha sogra Rapaz Eu não vou falar nada Que acontece nos bastidores Mas ele ama mesmo A sogra dele Daniel Furtado Rocha Daniel Furtado O Grupo Lente Digital Atua em que setores Da comunicação? Cultural, social e esportivo E na produção independente também Quer contratar o serviço independente E a gente faz Que história é essa De aniversário da sogra Ô Daniel Furtado Você tá sabendo? Da minha que não é né? Rapaz Contrataram aí O Grupo Lente Digital Fazer aniversário de sogra Rapaz O negócio aqui tá bom demais Da minha sogra não Mas pode te chamar Então gente Esse É o Grupo Lente Digital De comunicação A diferença que faz É você Então galera Você que tá ligado Em nossas transmissões Não esquece de tá curtindo Compartilhando Como essa transmissão Tá sendo no Youtube Dá o nosso like Você que ainda não é inscrito Se inscreve Em nosso canal Grupo Lente Digital E vamos pro início Segundo tempo Aqui o senhor Marcos Rogério Marcos com U Tá? Marcos Rogério É Marcos Isso E o senhor Edson Maiaro Edson Maiaro É O delegado é o Antônio Marcos E o Marcos Rogério Só falou que Só presta Na federação Quem tem nome Marcos Viu? Ah é? Ele tá aqui É por isso que é o Antônio Marcos É o Marcos Rogério E eu deixei meu currículo lá Viu? Início de segundo tempo Mais Trinta minutos de emoção Pra você Essa é a Federação de Handball Do Estado do Ceará Promovendo o campeonato Handball Cearense Campeonato Cearense Handball Nesse segmento feminino Daqui a pouco Teremos mais um jogo Com o masculino Marquinhos Cearense Tá na ração Vitinho Piero Nos comentários Olha a Vivi Na trave Elisângela Pega o rebote Aí Sai trabalhando com a Bárbara Bárbara com a Darlene Elisângela I disparar agora Opa Vou dar uma segurada Poupar Tem muito jogo pela frente aí Elisângela Olha o barulho da cola Meu amigo Eu acho que elas Eu acho que elas Lavaram a mão com a cola Viu Marquinhos? Faz verdade Vitinho Quem tá no jogo É a camisa Número 9 Do HCC Rapaz É a Bruna É a Bruna É a Bruna Que é pivô da equipe do HCC Andou E agora usou a canhotinha A Elisângela Que não é Tão presente Usando essa canhotinha Mas infelizmente andou Vitor Posta a bola aqui Para o Fortaleza Aí vem o Fortaleza Saindo para o jogo Entrou agora no jogo A camisa Número 8 Do Fortaleza Sai falando aqui A Sara Baralho Quer jogar baralho Marquinhos É verdade Pedindo para a equipe acordar Né Vitor Porque a bola Com a equipe do Fortaleza Já é a segunda vez Que desperdício Joga a oportunidade Para fora E aí vai saindo a Bruna Vai entrando aí A equipe do Fortaleza Foi marcar Individualmente Lá a Chai Foi marcar individualmente Lá a Bárbara É verdade É a estratégia Do professor Alex E aí para deixar As minas mais No mano a mano Até mesmo Darlene Tentou o passe Na ponteira Essa bola vai voltar Com a Vanessa De armadura A Elisângela Está bem aberta aqui Olha a Darlene Para fora Como muda De jeito de jogar A equipe Foi o Fortaleza Linda antecipação Olha o passe Pode ser o gol Gol Da Darlene Gol do HCC Marquinhos Belíssima Marcação No setor defensivo Da equipe do HCC Debitinho Com a Bárbara E aí não deu outra Contra-ataque Ampliou agora 11 a 3 Ou seja 1 a 0 Nesse segundo tempo Ice 11 a 8 Isso Ice vem trabalhando Foi para infiltração Foi para engajamento Olha a Chai Ela é veloz Então o passo Foi falta Em cima dela O arremesso Ali do longo Da Raquel Ela tocou na trave É falta Ela fez o gol Mas antes foi a falta Marquinhos Verdade Vitinho A arbitragem Não sei nem se Se eleva em questão De vantagem Não sei se aqui no handball Tem questão da vantagem Que marcou Marcou Não tem essa Então Continua 11 a 8 No placar Aposta da bola Da equipe Do Fortaleza Chai Vai para o mano Tocou na Raquel Ela é velaiz É mais um gol Da Raquel Essa ponteira Marquinhos Que é boa de bola Yasmin Darlene Sâmia Elisângela Com Sâmia Elisângela Vem trabalhando Na qualidade A equipe Do HCC Vem trabalhando Com muita paciência Quem está de volta No jogo É a camisa Número 4 Micaele Sâmia O HCC Vai trabalhando Na qualidade Na cadência Elisângela Balançou Para cima da marcação Olha a Micaele Para fora Aí a Renatinha De pequena De pequena Só o nome Que joga muito Essa garota Renatinha Com a Ice Fez a finta Com a Vévé Aí trabalha Na cadência A equipe Do Fortaleza Também O jogo Muito estudado Vai perdendo Fortaleza Por 11 a 9 Para a equipe Do HCC Entrou ali Mais uma pivota Da equipe Para o Fortaleza Vitinho Para segurar As defensoras Ali E não tem Essa bola Infiltrada Vitinho Então ou seja Estou sentindo Falta de novo Da Vivi Olha a Vivi Está muito bem Marcada Marquinhos O Serencio Quer mais ela No jogo Ela é o desafogo Olha a falta Herles Já vinha partindo Como uma criança Atrás do doce Marquinhos Já estava ali Na terceira marcha E ia engatar A quinta Direto Mas aí pegou A falta Posta a bola Da equipe Do Fortaleza Bola com a Raquel Dormiu Dormiu A defesa Do HCC Dormiu A Thaís Também Dormiu Todo mundo É verdade Vitor Não pode ter Esses cochilhas Recebeu ali Imprevisível O arremesso E aí gol 11 a 10 Para a equipe Do HCC Dois grandes clubes Duas grandes equipes Grandes jogadoras Em quadra Esse é o handball Cearense Olha a Micaele De graça Para a Aline E tome Na parabólica Com a Xai Fez o domínio Gol Do Fortaleza Xai Camisa Camisa número 8 Empata Que empata E bota fogo No jogo Marquinhos 11 a 11 Já foi buscar O empate A equipe Do Fortaleza E aí Verdade Vitinho Os meninos São fora de série Treinam muito Então executa Da melhor forma 12 a 11 Para a equipe Do HCC 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 na frente Mais uma vez Olha a Ice Foi para a infiltração Não conseguiu Engajamento Quem tem que escapar Não consegue Vai ver a Elisângela Em velocidade Foi para a fita Falta Forçou Forçou Agora vem o Fortaleza Trabalhou Renatinha Jogou Na ponteira Vivi No ponto futuro Vivi Foi para o fundo Trabalha atrás Com a Renatinha Tem espaço E aí vai se reorganizar A equipe de Fortaleza Para atacar Marquinhos Verdade Quebrou o contra-ataque Ali é vivido Eu comandou Na hora que ela foi Para o arremesso E aí não deu certo Olha a Ice De defesação Da Thaís Faz teu nome Thaís Tá no jogo Lá a Vé Vé De novo Thaís Sempre fazendo Belíssimas defesas Bonissa Ice Segurando para cá De 12 a 11 Para a equipe do HCC Trabalhou a Letícia Com a Elisângela Foi para o engajamento A Elisângela Jogou na Letícia É gol do HCC Vou te dizer A torcida Que está lotada Aqui no ginásio Do IFC Marquinhos Cearense Verdade Só lembrando Que daqui a pouquinho Temos mais um jogaço Maranguape Versus a equipe Calcaia Vitinho Dois clássicos aí Metropolitanos Digamos assim Vitor Renatinha Trabalhou Xai Jogou na ponteira Na Vivi Foi para o individual Não foi Desistiu Olha a Xai O engajamento É falta em cima dela A Sâmia A Sâmia já ia Partindo A intensidade do handball É diferenciada Marquinhos Com certeza Vitinho Muito diferenciada Renatinha Com o engajamento E agora José Segurou Elisângela Vai na calma Na tranquilidade Elisângela Trabalhou com a Bárbara Aí a Bárbara Tem todo o tempo Do mundo Sâmia Faz a recepção Agachou ali Para amortecer a bola Viu Marquinhos Yasmin A Vanessa Camisa número 6 Letícia Elisângela Engajou Olha a Vanessa Na ponteira Na Yasmin Yasmin Tem tempo para trabalhar Jogou Olha a Sâmia Não tem recebeu o direito Olha o passo Para a Bárbara Para a Vivi Marquinhos pediu Mais ela no jogo Passa para trás Que defesa Da Vanessa Saltou Muito bem Excelente defesa Victor Reclamem Muito o Alex Aqui Bem próximo Aqui a cabine De transmissão Quem está no jogo É a camisa Número 14 Do Fortaleza E trabalhando A Raquel Para fora 7 metros Opa E 2 minutos Achou que a mão Estava um pouco Erguida Victor Aí deu infração Tiro livre De 7 metros Para a equipe Do Fortaleza Que vem perdendo Pelo placar De 13 a 11 E ali Marquinhos Está tudo bem com ela Marquinhos O Jacinto Está sentindo ali Não tão bem A Pretinha Está no jogo A Pretinha É a Gerlani Camisa número 14 A Raquel está Meio tonta Aqui Rapaz Espero que esteja Tudo bem com ela Voltou para o jogo A Leiliane Já vai para a remessa Está tonta Raquel Está tonta Viu meu amigo Vai sentar aqui Ali as meninas Abandam ela Espero que esteja Tudo bem com ela Leiliane Contra Thaís Thaís Contra Leiliane Leiliane Para a bora E aí Marquinhos O time de 7 metros Desse Marquinhos Não pode desperdiçar Num jogo tão importante Como esse Verdade Vitinho Não pode desperdiçar Uma oportunidade Como essa Já 10 minutinhos Cravados Nesta segunda etapa E aí Vitinho Que aquilo não Pode fazer falta A gente sabe Que o handball É imprevisível Não tem placar certinho Até o último O lance Mas aí É melhor aproveitar As oportunidades Concluindo o gol Olha a Elisângela Foi para o individual Ela é fera Ela é rabiscante Ela é lisa Marquinhos Cearense Ela vai para a finta Consegue fazer a finta E consegue concluir o gol Vitor Isso é que é mais importante Não é Marquinhos Não é só a finta Ela consegue ter uma precisão E ainda ter força Depois da finta Para arremessar Com muita precisão E fazer o gol Verdade Vitor Estou ouvindo muito bem Se não há Atleta Até agora Dessas duas rodadas Olha a Vivi Vem trabalhando Com a Pretinha Trabalhou com a Leiliane Elisângela Quase marcou É mais uma defesa Da Thaís Mas tem o nome Thaís Vem o HCC Sem pressão nenhuma Abrindo a fábrica de cera Três quilos de cera Por 2,99 Compre o seu Marquinhos Rapaz Essa cera aí Está muito cara Viu Vitor Vem jogando aí É fora do comum Vem trabalhando Vem trabalhando a equipe Do HCC Subiu a Vanessa Foi para a finta E dá gol E que golaço Aço Aço Faz teu nome Vanessa 15 a 11 Para a HCC Vitor Uma jogadora a menos E o Marquinhos Verdade Uma jogadora a menos Renatinha No jogo Quase ali Deu uma de esperta Olha a pretinha Darlene Jogou Com a Renatinha Falta Posso ir da bola Da equipe do Fortaleza Vitor 7 metros Deu tiro Deu 7 metros Já foi no ato Do arremesso 7 metros A vitória está mais próxima Então vamos lá Pediu o tempo lá Renatinha bateu o cotovelo No chão ali Marquinhos Está doendo pra caramba Daqui eu estou assistindo a dor dela E dói Aquele choquezinho É ruim É 15 a 11 Marquinhos Cearense Marquinhos está cheio de problemas Deixa eu ver aqui o tempo 12 jogados 12 de 30 Marquinhos 12 minutinhos jogados Da segunda etapa Tem muito jogo pela frente ainda E aí o bicho vai pegar É a Raquel Rapaz Canhotinha Raquel Contra Thaís Raquel A Thaís é fera Marquinhos Faz teu nome Thaís Pega mais um tiro De 7 metros Mais uma defesaça Da paredão Thaís Eu vou destacar Duas atletas Vistinho Até agora Atleta Elas Da competição Até o momento Vem fazendo a diferença Thaís como goleira E a Elisângela É Cubo atleta De linha Ambas Da equipe Do HCC Olha a Elisângela Está jogando muito Foi para a fita Que defesaça Da Aline Agora a Aline Reclama Eu vou te dizer Como está bem de goleiro Nosso estado Demais Demais Foi a Dena No jogo passado É a Thaís É a Aline Rapaz Tem muita goleira boa No rendimento É o Cearense Renatinha Com a Pretinha Foi para o individual É falta Vamos levar a Pretinha Segurei acesso ali É a Gerlane Recebeu a Gerlane Com a Renatinha Gerlane de central Foi para a filtração Trabalhou Que golaço Fingiu que ia dar o passe Foi para a fita Marquinhos E que golaço Que golaço Quebreu a marcação Deu aquela fita Estilo Rivaldo E aí colocou no ângulo Estilo David Beckham Esse é o grupo Digital de comunicação A diferença Quem faz é você Vanessa Vem trabalhando A equipe de HCC É 15 a 12 Tem muito jogo pela frente Olha a Lisângela Trabalhou Com a Letícia Depresaça Da Aline Renatinha Trabalhou Com a Gerlane Olha a Raquel Com a Vévé Trabalhou a Vévé Acalmou o jogo Renatinha Vai para o engajamento E aí O Alex Uma loucura Trabalhar como pivô Né Vitor Ele gosta muito De trabalhar como pivô A equipe do Fortaleza Ficou hesitante Ficou hesitante a Vévé Aqui Sai no sai Vai no vai E aí o Alex Foi a loucura Vivi Muito bem marcada Vivi hoje Vou te dizer Olha a pretinha Falta em cima dela Rolou um dedo no olho Ali Faz Vitinho Pode falar Marquinhos Daqui a pouquinho Vitinho Vou fazer uma observação Que eu Deu para anotar Desde o início da partida Vem trabalhando Fortaleza na velocidade Com transição Com engajamento Olha a Chaia Falta em cima dela Posso dar a bola Da equipe do Fortaleza Vitor Vem trabalhando Da equipe do Fortaleza Que defesa Marquinhos Belíssima defesa Vitor Pode ter certeza Que aí Tá entrando No hall Das defesas Rapaz Eu tô Espetaculares Impressionado Com essas goleiras Marquinhos Ser goleiro De handball Não é fácil não Viu Marquinhos Não é tão molinho Viu Vitor Olha a Elisângela Girou bonito Falta Falta em cima Da Elisângela Marquinhos Bem marcado Falta em posse Da bola Para a equipe Do HCC Elisângela Tipo individual Trabalhou Entregou a paçoca Olha a Yasmin Que jogada Da Elisângela Que arremesso Da Yasmin É gol do HCC Para cá 16 Para o HCC 12 Para a equipe Do Fortaleza 16 a 12 Olha a Xay Sobre engajamento A Xay Para a Raquel Olha a Vivi Soltou no meio Sobrou Fica no pé de ganha Bola presa Bárbara Jogadora Pegou Primeira bola Letícia Com a Elisângela Vem trabalhando HCC Sem pressão Nenhuma Vai vencendo Por 16 A 12 Metade Do segundo Tempo Já Estourado Bonessa Com a Elisângela Aí na ponta 17 cravadinhos Perdeu Olha a Vivi É velocista Jogou Com a pretinha Com a Xay Tá sozinha a Xay Foi pro individual Xay Taís Faz 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 Não Nome Taís Que defesaça Abriu as asas Abriu os braços Não deixa a bola entrar Marquinhos Cearense Ela é fera Ela é show Ela é diferenciada Marquinhos Que defesa Vitor Que defesa Vitor Não é a toa Que tá sendo Uma das melhores Da competição Até agora Goleirão Na pera Taís Paredão Taís Olha a Vanessa Jogou Na vasilina 7 metros Entrou na área Marquinhos Verdade Vitinho Deu tiro De 7 metros Vitor E aí Pode aumentar Pra 5 A vantagem Que é de 4 Do HCC A Bárbara Difícilmente perde Mas temos Uma grande goleira Ali Olha a Arremesso É gol Da Bárbara 17 a 12 Por incrível que pareça 5 gols de diferença Coisa que não acontecia Não acontecia no jogo Pretinha Trabalhou com a Renatinha Renatinha Foi pro individual Tocou na Chai É falta em cima dela Pedido de tempo aqui Para o professor Alex Marquinhos Cearense É verdade Vitinho É verdade Vitinho Pedido de tempo aqui Da galerinha Do pessoal Do Fortaleza Esporte Clube Preocupando um pouquinho Com o placar Preocupando um pouquinho Com o placar Vitinho O Alex foi lá pro fundo Pra ninguém escutar A estratégia dele Ô Marquinhos Fala Vitinho Pra botar você Na enrascada Meu amigo Se fosse treinador Do Fortaleza Aí o que poderia fazer Pra vencer esse jogo Vitinho Eu tentaria inverter A... Certo que a... Não sei se é cabível No handball Mas... Era o que eu ia citar A Vivi Ela é uma das atletas Principais da equipe Fortaleza Ela tá sendo muito marcada Porque a vitalidade Que ela tem A velocidade que ela tem A atleta do... Do... Do HCC Que entrou exclusivamente A número 3 Que eu acabei Esqueci o nome dela Yasmin A Yasmin Ela entrou Ela não era uma marcadora Lá do lado direito Hoje ela tá exclusivamente Lá Pra justamente Quebrar esse contra-ataque Da equipe do Fortaleza Então tentaria Fazer o máximo Pra inverter A Vivi De um lado para o outro Ou girar ela no meio Não sei se é cabível isso Mas essa movimentação Que ela tá muito presa lá Falou ela Porque ela é uma das diferenciais Da equipe do Fortaleza Exatamente Renatinha Vai receber a bola Recebeu Já passou com a Xai Entrou muito bem No jogo a Xai Verdade Amarcando 3 gols Olha a Xai Foi pro engajamento Jogou Na Vivi É isso que o Marquinhos Quer Gol da Vivi Ela não aparece Mas quando aparece É gol do Fortaleza É concluindo Agora 17 a 13 No placar O HCC vem trabalhando Vanessa Marcação individual Vitor Agora marcou aqui A Elisângela Rapaz Olha a Vanessa Olha a Yasmin Vanessa Recebeu de volta Na infiltração Da Letícia É gol do HCC E se marca a Bárbara Tem a Elisângela Rapaz E se marca a Elisângela Tem a Vanessa E se marca a Vanessa Tem a Letícia Marquinhos Letícia Letícia Rapaz Pra onde vai Você vai Com essa categoria Vitor Quem tá no gol do Fortaleza Agora Vitor É a Ana Laza Acabamos Olha o que tá passando aqui Rapaz Christian Vickson Meu irmão Atleta do Calcaia Ana Laza Não deu vantagem Não o professor Concluiu em gol E até citou Não deu vantagem Porque ela andou Mas a avó tinha sido Concluiu em gol Ela tinha andado Se não tivesse dado vantagem Ou se tivesse dado vantagem Marquinhos Aí não existiria vantagem Verdade Vitor Olha a Pretinha Com a Renatinha Jogou Tocou no pé Da adversária Que tá valendo Tudo isso aí Que você tá vendo Pretinha Põe o engajamento Em oito Da ponteira Marca e marca muito HCC Funcionando muito Esse sistema defensivo Marquinhos Cearense É verdade Funcionando demais E mais e mais Garantido aí Esses cinco gols De vantagem O tempo tá Vinte minutinhos E alegria Vitor Elisângela Recebe E a marcação individual Em cima dela Marcação individual Em cima dela É Renatinha E Elisângela Foi pra bola A Vanessa O par saiu errado Agora funcionou Funcionou Vitinho Tá tendo marcação Dupla Marcação individuais Aqui Tanto a Xai Marcando a Bárbara Quanto a atleta Sete Não sei se é a Renatinha Renatinha É isso Marcando a Elisângela Vitinho Gerlani Gerlani Olha Aline E foi com o pé Marquinhos Excelente performance A paredão da equipe Do Fortaleza Vitinho Olha Aline Desculpa Era a Vivi Falei Aline Aline é a goleira Do Fortaleza É emoção demais É emoção enorme E agora dormiu Olha a Sâmia Na trave Letícia Soltou com a Vanessa Que é isso Paz Paz Bastão Dupla Aline Que defesaça Rapaz Marquinhos Cearense Um show Das goleiras Nessa noite Marquinhos E que show Vitor Que show Espetáculo Das defesas Rapaz A bola pegou lá No cabo De extensão Lá em cima Vanessa Vai Yasmin E ali a Jaque Entrando rapaz Tinha uma jogadora a mais E aí a Renatinha Vai saindo aqui Porque tem que sair Onde quadra Aí rapaz Aí não pode Dar um vacilo desse Não pode Não pode Vitor Bem atento Aqui as secretárias Bem atento Oito jogadoras Em quadras Em quadra Desculpa Bárbara Trabalhou com Elisângela E aí na cadência Vai trabalhando O HCC Na qualidade Na ponta dos dedos Literalmente Na boa recepção Olha a Bárbara Com a Vanessa Jogou na ponta Yasmin Yasmin vai começar tudo Com a Vanessa Tá sozinha Aqui Elisângela Desse lado Olha aí Yasmin E que categoria Da Vaselina Mas tem o nome Yasmin Rapaz Agora usou a categoria Furando o bloqueio Do Fortaleza Teve que usar a Vaselina Nessa cavadinha Ana Laza Tá voltando hoje Tá voltando esse ano Desculpa Depois de nove anos Longe do handball Já fez duas espetaculares defesas É rapaz Olha o gol Do Fortaleza Olha o gol do Fortaleza É rapaz Eu gritei a linha Daquela hora Da Ana Laza Ficar no gol Não era Marquinhos Não entendi Eu gritei a linha Daquela hora Já tinha trocado Já A Ana Laza Ficar no gol É o cansaço Não é Marquinhos Cotidiano Dia a dia A gente trabalha em escola Tem estresse Aí vem a Vanessa Olha Yasmin Foi pra dentro Faz teu nome Yasmin É gol do HCC 20 a 14 Vitinho Já são 24 minutos jogados Desse segundo tempo 20 a 14 Marquinhos Ainda dá Ainda dá Marquinhos Claro que sim Vitor Ainda tem aí Muita bola pra rolar Agora entrou a pivô Camisa 25 A Jack A Jack Foi pra dentro Segurou no pescoço Não pode Olha a Shai Opa Segura e a Shai A Samer segurou a Shai Pra ela não cair Ali Esse fair play Que é bonito Que é bacana de se ver É verdade Olha a pretinha Soltou na Vivi Foi pro individual Balança e balança muito Olha a pretinha Com a Vivi Foi pra dentro Soltou no curto Eu acho bonito Esse gol no curto Marquinhos Verdade Pedido de tempo Da equipe do HCC Vitor Quer garantir o placar Continua 20 a 15 Ou seja 5 pontos em vantagem Continua Vitor Ô Marquinhos Cearense Fala Vitor Dia 26 Amanhã Dia 26 Vulgo amanhã Tem história Pra ser narrada Marquinhos Verdade Vitor Grandes finais Intercolegial Ceará 2022 Categoria sub 13 Final sub 15 Final sub 17 Final de vôlei Então convidamos a você Pra estar ligadinho Conosco em nossas transmissões Diretamente do Youtube Entra lá galera Curte Compartilha Dá aquele like Se inscreve no canal Grupo Lente Digital Esse é o Grupo Lente Digital De comunicação A diferença Quem faz É você Daniel Curtado Tá ali acompanhando tudo Tá ali nas Nas transições Das imagens Buscando o melhor Alô pra você Daniel Curtado Tá ali Resolvendo os problemas Também Alô Daniel Curtado Faz o Pix Brincadeiras à parte Gente É muito bom Tá no Grupo Lente Digital É bom demais Esse mês Fiz dois anos De Grupo Lente Digital Viu Marquinhos Você também né Não você foi mês passado Dois anos Dois anos de Grupo Lente Digital É Foi em outubro E eu em novembro Olha a Yasmin Com a Letícia Vanessa É quatro pra quatro Que tem duas sendo marcadas Aqui individualmente Jogou Perdeu Olha a Vivi Trabalhou com a pretinha Vem em velocidade A pretinha Soltou Dá a Vivi Vivi em velocidade Foi pro individual Tentou o passe Renatinho E Vévé Quem tá no jogo É a Jaque Aí A Xai De central agora É verdade Tá de hora Olha a pretinha Ô Marquinhos É mais uma defesa Da Thaís É mais novidade Pega que pega muito Essa goleira Paredão Vitinho Olha só A Jaque entrando de vivo Ela não tá centralizada Ela tá fazendo Na pivô Um pouco mais Pra direita Pra atleta de meio Invadir Entrar com bola e tudo É 20x15 Aqui as duas Fazendo marcação individual A Xai e a Renatinha A Xai e a Renatinha Vem trabalhando A equipe do HCC Com a Yasmin Tá jogando muito Olha aí Yasmin É mais um gol da Yasmin É mais um gol Dessa Ponta direita Que tá fazendo a diferença Do jogo de hoje Marquinhos 21x15 21x15 Vintinho Pra equipe do HCC Tá disparando aí Faltando Oi Que foi isso 4 minutos aí Vintinho Ia cair no Marquinhos Faltando 4 minutinhos De alegria Renatinha Agora a Elisângela Vai velocidade Tentou fazer a finta Pegou no pé Olha a Elisângela Soltou Olha aí Yasmin Olha aí Yasmin Vintinho 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 Ela não teve a sequência Porque a bola pegou Para o adversário Mas a defesa do Fortaleza Ficou toda no ataque Não pode Vintinho Como joga a Yasmin Demais Nesse segundo tempo Rapaz Vem se destacando A Elisângela no lado A Bárbara no lado Olha a Jaque Passe Lindo A defesa da Thaís Ô Marquinhos Rapaz Sem palavras Sem palavras Para o Campeonato Ceará De Handball Porque tem uma das melhores goleiras Que nós estamos vendo aqui Do estado do Ceará E a Aline não fica por baixo Verdade A Aline não fica por baixo As goleiras Do LMD também não ficam por baixo Aí o Fortaleza vai caindo Diante do HCC Ponto A Aline estava na área Eu ia falar É pênalti Viu Marquinhos Olha a Jaque Com a rendatinha A Jaque não Agora sim a Jaque Raquel Recebe a bola Camisa número 2 Do Fortaleza Trabalhou a Raquel É falta em cima dela Parece exausta Parece cansada A Raquel Recebeu a Raquel Vem trabalhando a equipe Fortaleza Foi para o engajamento É gol Da Pretinha É mais um gol do Fortaleza Marquinhos Cearense Verdade Mais um gol agora Diminuiu para 6 pontos Estava 7 gols De vantagem Agora diminuiu para 6 22 HCC 16 para a equipe do Fortaleza Letícia Olha a bola trabalhada Tentou passar Não conseguiu Letícia Elisângela recebeu Foi atropelada pela Xai E aí Vitor Posse da bola da equipe Do HCC Ali o senhor Marcos Rogério Indica o local De onde foi De onde tem que ser Cobrada a falta Andou Andou Vitor Reversão Aí entregou a paçoca A Pretinha Olha a Elisângela Ô Vitor Houve um protesto ali Pediu a falta Para o senhor Marcelo Vai a loucura Ali o Marcelo Elisângela Na cadência Olha o tempo Olha o tempo Olha o tempo Marquinhos Cearense Já já confirma Olha aí Yasmin Faz teu nome Yasmin É mais um gol É mais um gol Laçudo Essa garota Essa ponteira Ponta direita Que vem se destacando Nesse segundo tempo Aí o Fortaleza Corre atrás do prejuízo Porque é 23 a 16 Quando apita O árbitro Apitou aqui A secretária Final de jogo 23 Para a equipe Do HCC 16 para o Fortaleza Que grande jogo Nós tivemos Jogo espetacular Vitor Um jogo maravilhoso Jogo top 23 a 26 Aliás 23 a 16 Para a equipe Do HCC Obrigado a você Que esteve conosco Nessa transmissão Ao vivas Nessa transmissão Show Que está No Youtube Eu Marquinhos Cearense Agradeço você De todo coração Agradeço demais a você Aproveita aí Para curtir Compartilhar Ativa o sininho Esse é o grupo Lens Digital de Comunicação A diferença Que faz é você E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri